Se o feriado é santo, o pensamento é que eu vou viajar e tudo será muito abençoado. Pode ser, mas para muitos ficaram as cenas de acidentes graves pelos 200 quilômetros de rodovia vigiados pela Polícia Rodoviária Federal de Linhares. Várias blitz foram feitas desde a última quinta-feira. Mesmo assim, a imprudência levou motoristas a responder na justiça pelos erros cometidos nas estradas ou a hospitais em estado grave. No dia do feriado de Corpus Christi, Wellington Gripa Malovini, de 29 anos, deu entrada no hospital HGL. Ele estava em um Honda Civic quando perdeu o controle do veículo e capotou as margens da BR-101 na altura do quilômetro 156, próximo à reserva de Goitacazes, quando seguia no sentido Linhares a Jacopemba, onde residia. Wellington ficou preso às ferragens. O carro ficou completamente destruído. Faltou vaga em unidades de tratamento intensivo em todos os hospitais de Linhares. Ele teve que ser levado para Colatina. Na sexta-feira, outro acidente que chamou a atenção. Chovia na rodovia. Quando o site Elvia em Linhares registrou essas imagens. Um veículo Tucson passava pelas proximidades do posto Garça, na localidade de Bebedouro. O veículo se desgovernou e desceu ladeira abaixo. Mais uma vez, o motorista perdeu o controle por causa dos lençóis de água que se formam na BR-101. O abençoado motorista não sofreu grandes traumas pelo corpo, porque o airbag foi acionado e evitou o pior. Mesmo assim, o condutor foi levado para um hospital de Linhares. Na tarde de ontem, na estrada que liga Linhares à Colatina, três pessoas ficaram feridas depois de um capotamento. Jefferson Duque Caxias Correia, de 21 anos, que conduzia o veículo, foi levado para o hospital Rio Doce em estado grave. Os outros dois estão fora do risco de morte.